A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, no momento mau, são cúmplices da sua morte. Curiosos, cobardes, rostos sem nome e sem coração porque não sabem nem pensam no que fazem. Ali estamos nós, porque Jesus morre pelos nossos pecados, pelas nossas traições. Mas a seriedade da paixão não nos devia deixar indiferentes. Nem sequer nos dois mil anos que nos separam da cruz. Afinal de contas, Deus morreu para nos salvar. A nossa vida vale o precisíssimo sangue de Jesus. Que responsabilidade! Nós estamos num mundo para vegetar e deixar que os anos passem. Temos uma missão. Para cada um de Deus tem um projeto de amor. Temos um destino interno do céu e a nossa casa definitiva. E, entretanto, Deus quer contar connosco para construirmos um mundo melhor. Temos um destino interno do céu e a nossa casa definitiva.